Música Alô pessoal, como é que vocês estão? Veste cabelo a ser... Andei eu antes, agzaca, agora silva, que parecia um caniche, parecia não, parece E depois eu pareço a minha das limpezas Alô pessoal, como é que vocês estão? A vossa amiga está de bom tempo Olá pessoal, não há condições, eu já não sei o que é que é de fazer Já ontem gravei um unboxing, depois vocês vão ver com o cabelo assim A apanhar muito, mas para o lado Este não é igual, esperem lá um bocadinho, já que está tão mau, vocês riem-se Pessoal, dias de frio, vocês acreditam? Estou com a manta, esta cidade é de luxo Então pessoal, papelinhos de outubro Não parece, mas é Então, deixem-me só dizer-vos que os papelinhos, os livros vencedores de agosto De agosto Eram dois, mas eu desses dois Pus mais dois, porque eram quase só autoras portuguesas E vou utilizá-las no projeto de outubro E os dois livros vencedores Já falei disso na TBR, no vídeo da TBR que pus ontem Os dois livros vencedores dos papelinhos de setembro Também são todas que eu vou ler no projeto de outubro Restos mortais perfeitos Não faço ideia o que é que seja isto Oi Life and Soul of the Party Pá, este livro, mesmo que não ganhe Eu vou lê-lo Porque já saiu toda vez Vou mesmo ler A Música das Abelhas Já não tenho Intimidades Pá, eu não sei o que é isto O desassossego da noite Falta um livro O que eu já transpirei hoje no CrossFit Transpirei tanto Estava abafado tanto Depois tinha corrida Fui correr à chuva lá E agora estou com uma manta E está esta cidade Olha, boa Boa Não digo porquê Mas há assistente virtual Posso dizer-vos Eu sei que não vos vai influenciar Se vocês tiverem que votar Votam, se tiverem que votam Este mês, no September Thrills Eu ouvi metade do audiobook Mas o audiobook nem foi a história O audiobook não me estava a puxar E eu pensei Despacho o livro Não despacho Se calhar um dia ainda Ou tento ler Mesmo a Ler sem ser audiobook E agora caiu o copolinho Mesmo que não ganhe Posso lê-lo Então vou buscar os livros Então vamos lá Intimidades É uma novidade da Penguin Da Katie Kitamura Eu achei muito interessante Tenho de vos ler um bocadinho a sinopse Porque senão vocês não sabem Ainda não vi ninguém falar deste livro Uma intérprete vai trabalhar Para o Tribunal Internacional Na aldeia É uma mulher de muitas línguas e identidades E espera encontrar um lugar Em que finalmente se possa sentir em casa Assim que se instala Vê-se envolvida numa teia de dramas pessoais Descobre que o novo amante Adrian, embora separado da mulher Está ainda enredado Nas malhas do casamento Que a sua única amiga Jaina Destornou um ato de violência Acontecimento que se transforma em obsessão Finalmente é arrastada Para uma situação política explosiva Ao trabalhar no julgamento De um antigo presidente Acusado de crimes de guerra O que ameaça certezas Adquiridas Bem como o seu posicionamento Ético, pessoal e profissional Ao longo do livro É testada a maneira Como vivem as questões do poder Do amor e da violência Tanto na intimidade Pessoal, tive uma ideia Vocês sabem que eu não leio sinopse E quando leio esqueço-me depois Eu acho que se calhar Era interessante Nos papelinhos Eu começar a ler Um bocadinho de sinopse Mesmo quando eu própria Saiba que livro é que é E vocês não Por isso mesmo Porque vocês Eu já reparei Vocês votam sempre Nos livros comerciais Que já conhecem Percebem? E assim Se eu vos der Um bocadinho de sinopse Até pode ser Que vocês gostem mais De outros livros Que não os óbvios O que é que vos parece? Que vos digam Se acharam desta O que é que gostaram desta ideia? Olha, este é um policial Numa cordilheira Agora vou sempre ler Vê-se após outros meses Não me esqueço Numa cordilheira Remota do leste da Escócia Foi encontrado Um corpo carbonizado Pá, este é policial Pronto Há livros que basta só ler Uma frase ou outra Restos mortais perfeitos Da Ellen Field O desassossego da noite Este eu sei Mas vou só ler um bocadinho Esta é a história Do desmoronar De uma família Contada Sem paninhos quentes Por um dos seus membros Uma menina De 12 anos Com uma lucidez Extraordinária Isto eu sei Que esta menina É uma il Esta pessoa É uma il Ou seja Não se identifica Nem como masculino Nem feminino Penso que é isso Está aqui Este vou mesmo ler Portanto Melissa is planning A house warming With her boyfriend Billy Even though She is still In love with Paul It's Chris and Vicky's Wedding anniversary If Vicky learns Chris's secret It could be Their last Laura is leaving Leaving Dewey is breaking Cooper's heart He wanted to settle down Turns out She just longs To be free Six friends Who thought They'd be together forever Six parties That were meant To prove it And the year That will change everything Finalmente A assistente virtual Do S.K.Termain É um Thriller Que eu comecei a ouvir Como vos disse É sobre uma rapariga Que partilha uma casa Com a amiga E a Siri dela Começa-lhe a transmitir Mensagens De um grande segredo Que ela tem Antigo da vida dela Estão a perceber? E ela Por exemplo Diz assim Siri Que tempo Não é a Siri É aqui o nome dela Siri Que tempo é que está Para amanhã? E ela diz Amanhã vai estar Vai estar Vento Não sei o que Não sei o que Eu sei que tu Afogaste o bebê Não é isto o caso Mas ela Siri O que é que disseste? Amanhã o tempo Vai estar Não sei o que Não sei o que E ela Estou a louca Estou a Siri Como é que ela sabe Que eu afogaste o bebê? Perceberam? Pronto Pessoal Não se esqueçam Votem Deste 5 Votem em 3 E digam Pá Eu vou Acho que esta cena Da Sinal Se é bacana O que é que vos parece? Passado 3 ou 4 anos Ou 4 de papelinhos Lembrem-me Que se calhar Isto é mais útil Tchau Tchau